Quem vai cantar comigo agora? Que me deu um parecer Estou perdido e não sei o que fazer Quem vai cantar comigo agora? Ela se foi, estou sozinho Precisando de ajuda, precisando de carinho Peço a alguém que me deu um parecer Estou perdido e não sei o que fazer Estou perdido e não sei o que fazer Cantando estou ao mesmo amigo Pra te livrar desse sufoco Eu sei que ela foi embora Pois teu dilema ainda é pouco Se soubesse o quanto eu sofri Não me diria e nem lamentaria sim Pois Deus ainda há de amenizar a dor Pois o sofrimento não é vencedor E ainda há de encontrar a luz E a verdadeira paz que nos conduz Que nos conduz E Deus ainda há de amenizar a dor Pois o sofrimento não é vencedor E ainda há de encontrar a dor E a verdadeira paz que nos conduz Quem vai cantar comigo agora? Ela se foi, estou sozinho Precisando de ajuda Precisando de carinho Precisando de carinho Peço a alguém, peço a alguém Que me dê um parecer Estou perdido e não sei o que fazer Estou perdido Estou perdido e não sei o que fazer Cantando estou ao mesmo amigo Pra te livrar desse sufoco Eu sei que ela foi embora Pois seu dilema ainda é pouco Se soubesse o quanto eu sofri Não me diria e nem lamentaria sim Que Deus ainda há de amenizar a dor Pois o sofrimento não é vencedor E ainda há de encontrar a dor E a verdadeira paz que nos conduz Te amenizar a dor E ainda há de encontrar a dor E ainda há de encontrar a dor E a verdadeira paz que nos conduz E ainda há de encontrar a dor Amém.